Mudança na equipe do Corinthians, que encara o Coritiba, vai ser fora de casa, jogo quarta-feira. O meia-Giovane Augusto, ele sentiu dores musculares na coxa direita, não atua. Mas olha, já tem substituto definido, né Edu? Já tem. Vamos falar contato ao vivo com o repórter André Cavalcanti, que traz as informações do treino do Corinthians nesta terça-feira e também quem vai ser o substituto do Giovane Augusto. André, boa noite. É isso, Edu Elias. Boa noite pra você, boa noite pra Marina. Boa noite pra todo mundo ligado no Central Fox. O Corinthians com pelo menos duas alterações, na verdade, com relação ao time que era esperado pra entrar em campo nesta quarta-feira contra o Coritiba, lá no estádio Couto Pereira. Uma alteração forçada e uma alteração técnica. A forçada é justamente essa que vocês mencionaram. Trata-se do Giovane Augusto, que sentiu dores musculares e acabou cortado dessa partida. Não vai sequer viajar à capital paranaense. Esse Giovane Augusto, portanto, dá lugar ao volante Christian. Christian foi escolhido pra ser o substituto do Giovane Augusto, que não reúne condições clínicas pra jogar. Há outra alteração com relação ao time que era esperado pra começar a partida. Se trata do zagueiro Wilson, que segue sendo titular ao lado do Balbueno. Eu digo isso porque o que se esperava é que o zagueiro Iago, que havia cumprido suspensão automática no jogo contra o Santos, pudesse retornar naturalmente à condição de titular. Mas isso não aconteceu. O Iago ficará apenas no banco de reservas. Portanto, a dupla de zaga titular pra começar o jogo em Curitiba será Balbuena, acompanhado do Wilson. Hoje, depois das atividades, mais um dia de atividade praticamente toda fechada pelo técnico Cristóvão Borges, quem concedeu entrevista coletiva no final da tarde foi o zagueiro Balbuena e o volante Camacho. Camacho falando sobre o fato de jogar justamente ao lado do Christian, não do Giovane Augusto, mas o jogador pra ajudá-lo ali no sistema defensivo, pra ajudar o Corinthians a ficar menos exposto defensivamente contra o Curitiba. E o Balbuena falando sobre o fato dele continuar sempre como titular, só que ao lado dele, ora joga o Wilson, ora joga o Iago. E o Balbuena sempre com o status de titular, sempre favorito do técnico Cristóvão Borges. Vamos ver, ouvir o que disseram os dois corintianos. Sei que a gente tem muitos jogadores bons na saga, tem o Iago, tem o Bios, tem o Pedro também, que agora tá machucado, né? Mas acho que não passa tanto por isso, por saber quem vai jogar na saga, se um vai ser líder, um vai ser titular. Eu me sinto mais um pra ajudar o time, né? Não me sinto também titular, eu sei que tem jogadores que podem jogar no meu lugar tranquilamente, jogar bem também. A gente tá aqui pra assumar, pra ajudar o time. Eu sei, tô completamente, eu tenho a certeza absoluta que cada um dos meus companheiros tem o mesmo pensamento que quando entrar em campo vai dar o melhor pra ver do time. Ah, com certeza. O Cristão é um volante mais de contenção, então jogando com ele eu saio mais, eu tenho mais liberdade pra jogar. Mas eu acho que ali, tanto faz, todo mundo que entrar ali tá bem preparado e o time todo tem que marcar. Como o Balbuena falou, começa lá do Marloni, do Luca, pegando os laterais e acaba lá na saga. Então, quando o time todo tá correndo, tá se dedicando, o nosso time sempre vai bem na defesa e faz bons jogos. Voltamos a falar ao vivo daqui do centro de treinamento Joaquim Grava. Vocês conferiram as palavras do Camacho e também do zagueiro Balbuena. Apesar do Cristóvão Borges sempre fechar os treinamentos, a gente já sabe a escalação do time que começa o jogo contra o Curitiba amanhã lá na capital paranaense. Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Wilson e Wendel. Christian e Camacho, os dois volantes, com o Rodriguinho mais centralizado. Marloni e Luca pelos lados do campo e o homem de referência no ataque, mais uma vez, Gustavo Augustagol. Essa formação corintiana pra tentar se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. Edu, Marina. André, deixa eu aproveitar a sua presença aqui no Central Fox. Você que sabe tudo do Corinthians, acompanhando aí em loco. E o Marcial, que volta de empréstimo do Cruzeiro, tem boas chances de voltar a jogar logo mais no Corinthians? A informação que a gente tem é que o Marcial se reapresentou nessa terça-feira, mas acompanhando esse comecinho de trabalho que foi permitido o acesso da imprensa, ele não veio pros campos do CT. Mas a informação é de que ele será sim inscrito no Campeonato Brasileiro e deve ser aproveitado de alguma maneira pelo técnico Cristóvão Borges. Tem outros jogadores à frente nesse momento, o caso do Camacho, inclusive, que será titular. O Williams vem sendo utilizado como uma opção no decorrer das partidas, mas o Marcial, sim, deve ser utilizado nos treinamentos, obviamente, e aos poucos deve figurar ali no banco de reservas, ganhando oportunidades. Se for bem, pode sim ser uma peça importante, reforçando o Corinthians nessa reta final de temporada 2016. Corinthians que vendeu o Elias e o Bruno Henrique. Obrigado, André Cavalcante, pelas informações.